Esse ano de 2019 foi uma parada muito dura, né? Toda vez que não tem uma parada muito dura, a gente tem duas ações. Ou a gente se entrega, ou a gente começa a brigar pra sair dali, né? Foi um ano meio produtivo também pra mim, eu sou compositor, e eu escrevi bastante música esse ano também. Essa música se chama Solo Amazônico. É solo, não só de solo, mas solo de terra. Então ela tem essa ideia, solo amazônico, né? E ele tocava com o instrumento solo, que é o galoncelo. Em 8 de outubro de 1942, dia do nordestino na Amazônia, não sei se vocês sabiam, a data corresponde ao registro da última e principal corrente migratória dos nordestinos, que vieram rumo ao trabalho e melhor qualidade de vida, instituindo sua importância histórica, econômica à região e ao estado da Amazônia. Isso foi uma entrevista do sociólogo Francisco Canindé, que é o jornal atriz, inclusive. E a migração japonesa, também na Amazônia, foi iniciada 21 anos depois da vinda dos primeiros imigrantes, Kazato Maru, cujo centenário foi comemorado em 18 de junho de 1908. Ou seja, em 1808 já tinha japoneses aqui, vindo e entrando na região. Os primeiros colonos vieram para Tomé-Açu, em 1929, no estado do Pará. E aí depois Maués, 1930, e Parintins, 1931. E a gente tem uma forte influência, tanto de uma cultura quanto da outra. Não é à toa que o Teatro Amazônia se comemora o dia da imigração japonesa. A nossa cultura, eu estava inclusive falando com o pessoal do jornal, qual a importância da cultura, qual a importância da arte, qual a importância da gente ter o contato com música, com arte. É bem simples, gente. Quem não conhece sua história, não se reconhece dentro da sociedade. A gente precisa entender que a história, a história da arte, ela conta a nossa história. Tanto que, se você for pensar naquela frase, quem imita quem, no final das contas a arte imita a vida. A arte conta a vida, ela conta as histórias, todas as histórias desde o início. Pode ver que tem música de paixão, tem música de dor de cabeça, tem música de guerra, tem música de tudo, contando toda a história. E a arte, as pinturas também foram inspirações. Então, é muito importante que a gente continue prestigiando artistas, jovens. Tem gente aqui que estudou no Cláudio Santoro, eu mesmo estudei no Cláudio Santoro, o Gustavo. Mas então, quase todo mundo estudou no Cláudio Santoro, mas todo mundo passou pelo Experimental. Olha aí, o Experimental, uma orquestra jovem daqui do Amazonas. Então, assim, é um produto da terra que a gente fala, Ah, para que é arte? Eu não escuto arte. Meu, se você está realmente alienado em relação à arte, em relação à arte no geral, não só à música, você não sabe a sua história. E se você não sabe a sua história, é óbvio que você vai ficar depressivo. Você não sabe de onde você veio, meu. Como é que a gente vai entender de onde a gente veio? Como é que a gente vai entender para não fazer mais guerras como aconteceram? Como é que a gente vai entender isso? Pela história. A gente vai entender como aconteceu e aí não vai fazer de novo. Por enquanto, não é isso que acontece. É uma ortopia. Mas essa é a ideia que eu tenho para passar para vocês com essa música só amazônica. A gente vai entender como aconteceu. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim.